Quando a pessoa chega até a minha consulta, ela vem com a seguinte narrativa Adson, eu estou fazendo tudo certo, mas não estou obtendo os resultados desejados Eu falo o seguinte, será que de fato você está fazendo tudo certo? Porque o resultado diz muito sobre você Talvez você não está fazendo tudo certo Isso é a maior verdade Só que o que impede a pessoa de verdadeiramente enxergar que ela não está fazendo tudo certo? O que está impedindo você de alcançar os resultados desejados? Fica até o final desse vídeo que eu quero comentar, fazer uma análise breve com você Para que nós possamos ter um entendimento de como melhorar os seus resultados Em qualquer processo que você esteja fazendo Muito prazer, eu me chamo Adson Maia Eu ajudo pessoas a reprogramar a sua mente através de um desbloqueio De tudo aquilo que está impedindo você de alcançar os resultados desejados Pois bem, vamos lá A pessoa sempre me pergunta e fala Ah, mas eu já fiz de tudo E não estou conseguindo os resultados que eu tanto almejo Olha só Existe uma frequência no qual se você conseguir acessar essa frequência Você vai ter tudo aquilo que você deseja E que frequência é essa? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado Geralmente quando as pessoas chegam a mim Elas chegam com falta, com necessidade, com raiva, com ódio, com ressentimento Vários pontos negativos que eu consigo perceber na forma de falar Como ela pensa, na sua fisiologia, no seu comportamento As gesticulações da pessoa vem trazendo muito o que que de fato ela está vivenciando na sua vida Quando você acessa esse reino dos céus Quando você procura primeiro o reino dos céus O que que é o reino dos céus? É um lugar que está lá em cima, que está lá no alto, bem ali em cima Ou é algo que está no nosso interior, no nosso estado consciencial Bom, você precisa entender que o reino dos céus é um estado de espírito Onde você entende que habita dentro de você uma centelha divina O Espírito Santo de Deus está dentro de você E que você possui todos os recursos do Criador para você criar a sua realidade E esse estado de consciência do reino dos céus Ele é acessado quando você está em paz Quando você sente amado Quando você está em unidade Quando você está alegre Quando você ajuda as pessoas Quando você entende que Através do seu poder pessoal Através do seu magnetismo Através da forma como você pensa Através da forma como você sente Você vai perceber que Você se comportará de uma maneira no qual O reino dos céus Brotará no seu exterior Porque o reino dos céus é um estado onde você vai ajudar Másculo de pessoas Você entende que Saiu daquele estado de carência Aquele estado de escassez Aquele estado de falta Aquele estado de necessidade Que são todas vibrações Que impedem você de viver esse reino dos céus Então assim Para você que faz qualquer tipo de treinamento De desenvolvimento pessoal Você tem que de fato buscar o reino dos céus Porque esse é um estado de espírito Que vai elevar a sua frequência Que vai melhorar a forma dos seus pensamentos Que por consequência vai disparar emoções Que vão fazer você sentir Num estado mais elevado Para se comportar e agir de uma maneira diferente Então enquanto você não acessar essa frequência Que é um estado consciencial Do momento presente Não tem nada fora de você Está tudo dentro de você E ao estar dentro de você Você tem que começar a partir Por uma jornada de autoconhecimento Para você hackear A sua forma de agir A sua forma de pensar A sua forma de comportar As suas reações diante dos cenários Que a vida te apresenta Porque com o autoconhecimento Você volta para dentro de si Você dá talvez alguns passos para trás Para que nesses passos para trás Você começa a sua nova jornada De uma maneira diferente Daquilo que você vinha caminhando Porque ignorância está Fazer as mesmas coisas E esperar resultados diferentes Quando que foi a última vez Por exemplo Que você agiu com simplicidade Simplicidade para entender que Se eu usar o meu poder De decreto De decretar as coisas que eu quero Atrelando emoções Eu vou começar a entender Que eu sou digno De caminhar na direção certa Porque eu sei o que eu quero E eu pratico aquilo que eu quero Eu uso do meu poder de visualização Para que eu possa trazer Do lobo frontal para o neocórtex Aquilo que eu desejo Eu começo a criar sinapses neurais Daquele meu desejo E aí eu vou caminhando Crescendo e evoluindo Então procure primeiro O reino dos céus A sua justiça E tudo mais Você será acrescentado Casa, carro, apartamento Tudo que você quiser Tudo que você quiser Só que você precisa Acessar essa frequência E para acessar essa frequência Você tem que limpar Toda sujeira Toda ansiedade Todo medo Toda dúvida Toda escassez Que impede você De viver esse estado Esse estado Que você vai ter Tudo aquilo que você deseja Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Se fez sentido para você Deixa aqui abaixo O que é o reino dos céus Para você? E se fez muito, muito sentido mesmo Compartilhe com outras pessoas Para que eles possam entender Que o que de fato Está impedindo você De ter os resultados desejados É que você ainda não acessou A frequência do reino dos céus É um estado Porque este universo É movido por frequência E essas frequências Contém informação Informação de tudo aquilo Que você precisa De tudo aquilo que você Tem que acessar Para ganhar De brinde Como se diz Os seus desejos Que é a casa O carro E apartamento Entendeu? Pegou a situação O que que é o estado De consciência Do reino dos céus Você vai limpar Tudo, tudo aquilo Que está bloqueando A sua vida De acessar O todo dentro de você De você entrar Em unicidade De você ter mais compaixão Ter mais benevolência Mais saúde Mais paz Mais prosperidade Mais riqueza Esse é o estado Do reino dos céus Quando você conseguir Acessar essa frequência Mais resultados Você vai ter Na sua vida Como um todo Espero que você tenha Gostado desse vídeo E se você é novo Aqui no canal Eu vou pedir Para que você Se inscreva Para que você Ative a notificação E seja notificado Quando tiver vídeo A respeito Deste tema Interessantíssimo Que é sobre O seu desenvolvimento O seu crescimento Para você acessar A sabedoria A prosperidade E consequência Como o reino dos céus Você vai ter Tudo aquilo Que você deseja Um forte abraço Nos vemos No próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau